Oi, meu nome é Diogo Davi, eu tenho 24 anos, eu sou analista de marketing pleno, quem me indicou foi a Letícia, na verdade, minha namorada, que ela não me indicou, na verdade, ela me trouxe, a gente veio, eu falei com o Clember, aí a gente conversando, ele falou, cara, vem ver uma palestra simplesmente de PNL, aí eu chamei minha namorada, a gente veio junto, a gente participou da palestra, gostou muito, e aí eu falei, meu, ela falou, o que você acha de fazer? Eu falei, ah, top, eu vou fazer, eu já conhecia o Leader Training, eu conheci alguns cursos de PNL há um tempo, de outros lugares, e sempre tive vontade de fazer, eu falei, pô, eu acho que vai dar para encaixar agora, e eu tenho que tomar atitude, né, afinal das contas, né, e beleza, aí eu inscrevi no curso, fiz um pacote, né, o Leader Training e o curso de sucesso, eu acho que eu fui agraciado, porque o Leader Training eu fui sem, sem muito envolvimento e conhecimento com o PNL, então vivi muita coisa, e agora eu acho que o curso de sucesso também é uma complementada, vai fazer com que eu entenda tudo e consiga levar para a prática do dia a dia, tudo que eu aprendi lá no Leader, e é isso. Gente, ó, para quem está assistindo ou quem vai assistir ou quem já assistiu esse vídeo, independente do passo do tempo, eu vim e talvez assista o primeiro, vai ver a diferença e tudo mais, o que eu achava, a expectativa, é, acho que de primeiro ponto do que eu vivi nesse final de semana, um complemento do Leader Training que eu vivi na semana anterior, é, a questão de superar de uma coisa que você acreditava muito, é contraditória demais, é uma coisa que você, eu, por exemplo, eu olhava para a situação e falava, não, dá, dá para fazer, não pode, já está bem inteira, você acredita naquilo, é muito forte, e depois que você passa por aquilo, você entende que, na verdade, tem muita coisa que você pode reavaliar na sua vida. Eu acho que do que eu esperava, na verdade, não tinha o que eu esperava, porque eu não sabia o que ia acontecer, e continuo assim, com essa expectativa deliciosa do antes, é, me caiu muita coisa do passado e do que eu posso fazer, eu acho que, é, mais do que cedeu a expectativa, e se é que eu tinha uma expectativa, não sei o que era, e estou muito feliz, muito feliz, é um, é um investimento que você paga muito mais, com tranquilidade, e, de fato, um investimento, não dá, é muito bom, muito, é, um divisor de águas, acho que é nesse sentido, para finalizar.